Alô Itaporã, estou aqui com o prefeito Marcos Paco, com o Dilso Matoso e com o nosso vice-prefeito Roberto. Dizer a vocês que nós estamos em período de organizar para que a gente possa dar sequência ao trabalho maravilhoso que o prefeito Marcos Paco está fazendo em Itaporã. E tem no Nelsinho Trav o senador que apoia a cidade e vai continuar apoiando, se Deus quiser, nos projetos futuros que nós estamos aqui conjecturando. Vamos junto Itaporã, não é isso prefeito? Perfeitamente senador, nós estamos, esse projeto, nós estamos levando para Itaporã, é uma sequência da nossa administração, eu sempre digo que aquelas pessoas que estiverem contente, que sigam o nosso projeto, se estiverem contente com a nossa administração, que sigam o projeto. E nós estamos aqui com o senador Nelsinho hoje, com o vice-prefeito Roberto, o Dilso Matoso, que é o presidente do PSB, e o senador, eu sempre digo, é o político que mais colocou emenda na história do município de Itaporã. Tem colocado emendas, trazendo recursos para Itaporã, estamos asfaltando várias ruas com recursos que o senhor conseguiu, e isso nós temos que deixar bem claro para o município de Itaporã também, que é um grande parceiro, um grande amigo. Você sabe que você colocou essa questão da sequência administrativa, e isso tem uma importância tão grande, porque você veja o que está acontecendo no Estado, saiu o Reinaldo Osambuja, entrou o Eduardo Rídeo. É uma sequência administrativa, o Estado não brecou, não parou, a velocidade de entrega, de realização continuou, justamente porque a sequência administrativa ajuda nessa questão.